Salve, salve galerinha, beleza, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de som de Free Fire E já de começo, cara, quero mandar um forte abraço aí para o meu amigo, Kelvin Kelvin, um abração aí, obrigado por você estar participando aí de todos os meus vídeos, aí sempre você comenta, cara Obrigado pela força, obrigado por me seguir no Instagram aí, tamo junto E eu prometi que ia te mandar um salve, então te mandando já no começo do vídeo Antes de começar o vídeo, vamos que vamos, galerinha Hoje, estou gravando esse vídeo pela madrugada, hoje dia 3 de dezembro, cara Chegou aí o evento mais esperado dos últimos 6 meses de Free Fire Que é a volta da calça angelical, cara E para isso, mano, eu já fiz uma recarga aqui pelo site do Recarga Jogos Então vamos lá, chegou aqui, né, vai de hoje até o dia 13 Eu vacilei que não era para eu ter feito a recarga agora, era para ter esperado amanhã Porque amanhã vai vir um outro evento de recarga, né E eu já tinha pego esse evento de recarga, então vacilei, mano Então não vacilei não, se tu não tem pressa de pegar a calça angelical, mano Espera vir o próximo evento de recarga, porque esse é o do pet, né Agora se você ainda não pegou o pet, compensa você fazer a recarga agora, belezinha Dito isso, vamos entrar aqui, mano Olha só, cara, como é que está esse evento Por que a Garena resolveu trazer no Torre de Tolkien, mano Porque esse aqui, hoje em dia, é o evento mais roubado que tem da Garena Tá, porque você tem que conseguir 5 tokens desse Para você conseguir pegar o grande prêmio, certo Que o grande prêmio é isso aqui, mano Não é a calça angelical grande prêmio, tá Então é mais fácil às vezes você conseguir pegar o grande prêmio Do que conseguir pegar a calça angelical, tá Aqui tem uma opção para você alterar aqui, ó Se você quer ver essa opção ou se você quer ver essa opção, tá Então vamos lá, ó Você pode escolher aqui, ó Qual dos prêmios que você quer aqui Visualizar, né Vou deixar assim, ó Na calça angelical, tá E aí você vai jogando aqui Muita gente fala assim Ah, vai na de uma tentativa que é mais fácil, mano Vai dar na mesma, tá Porque isso aqui é computadorizado, é estatístico, tal, tal, tal Por que eu digo que isso é roubado? Porque você vai jogando e você vai ganhando prêmiozinhos barrela Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem aqui Tem isso aqui, ó Nas premiações aqui, ó Tem a calça feminina Tem a máscara da caveira Se você não tiver nada disso aqui, mano É uma boa você fazer Agora se você já tiver aqui nem eu Que já tenho quase tudo aqui, velho Não sei se compensa Mas eu vou fazer aqui pra gravar o vídeo pra vocês Como eu disse, eu recarreguei R$25,00, mano Pra mim, R$25,00 é muito, beleza Então vamos lá Eu vou começar fazendo, mano 5 tentativas, tá Vamos lá, vamos de 5 aqui, ó 5 já, vamos ver se vai vir alguma Já veio uma A Garena já começou, né Fazendo aquela viagem Até a terceira estrelinha, mano Vai de boa Daí pra frente já complicou Por que que é roubado? Você já viu, consegui uma, né Mas aí as outras coisas que eu não consegui Vem pra cá E aí na hora que você troca aqui Você acaba ficando sem nada Beleza, vamos girar aqui o restante Vamos lá, mais 5 E agora daqui pra frente, meu filho Agora é só ladeira abaixo, filho 850 timas Já fomos 5 tentativas Já fomos pra 10 Vamos pra mais 5 15 tentativas Vamos lá Nada 20 tentativas, mano 20 tentativas Ih, vamos ver se vem a outra estrelinha Nada, mano 25 tentativas Esse é um evento, mano Que eu acho muito roubado Na real Pra mim, esse é um dos eventos mais roubados que tem Mas como eu tava Eu falei, prometi pra galera que ia fazer isso, né Muito bem Eu já fui 25 tentativas Se eu não me engano, né Então vamos lá Agora vamos 5 de 1 Vamos lá Vamos ver 5 de 1 Ver se tem alguma coisa Claro que na 5 de 1, mano Você vai gastar mais, tá ligado Porque 9 de 5, 40 Se você fizer a de 5 aqui, ó A de 5 Você vai gastar 39 Um diamante a menos, né Então se você fizer 10 tentativas Você vai estar ganhando 10 diamantes Olha só Eu acho que na 5 é mais difícil, cara Essa é a última, né Cara Mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Meu filho Que que é isso, cara Não, não Agora a Garena Parece que tá ouvindo Que eu tô gravando, velho Que que é isso, meu filho Veio fácil Mas isso porque eu girei No começo do evento Será? Cara Eu gastei quantos dias Mano Veio muito fácil, cara Eu gastei 850 Eu gastei 240 diamantes, mano É isso É 240 diamantes Eu gastei Pra pegar ela, velho E já vem uma caixinha dessa aqui Vamos abrir aqui Maravilha, mano Daqui pra frente Eu não quero mais nada Eu só queria só ela mesmo Vou só Com Com É Mandar isso aqui logo pro cofre É, meu filho Cara A Garena agora Me surpreendeu Que que é isso Acabou de equipar A bicha, né As outras coisas Que eu vou selecionar Tudo aqui Que eu vou conseguir outro giro Vai que eu pego Tem um pacote Eu acho que eu já tenho Aquele pacote, mano Ah, veio até a feminina, cara Mas a feminina Eu já tinha, mano Ei, Garena Você tá 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 me sacaneando, Garena Tá me sacaneando Aí você E você caga meu vídeo, pô Eu ia fazer um vídeo aqui Falando pra todo mundo Estava muito difícil Que não sei o que Mas comenta aqui, galera Se você jogou aí Quantos Você conseguiu Eles vetar para o cofre Aquela calça angelical Eu vou deixar ali Só de amostra Até o final do evento Comenta aí, galerinha Quantos emblemas Ou quantos diamantes Vocês gastaram Para conseguir pegar ela Se conseguiram, tá Vamos ver o que mais tem aqui Tem a incubadora, né Que eu ainda não peguei No último vídeo Vocês viram Tem esse evento aqui Que chegou Que é do plano bermuda, cara Ele começou hoje Dia 11 São missões Que você vai estar realizando Durante missões diárias Todo dia Você vai completar missões A primeira é entrar no jogo Jogar uma partida Que eu já vou coletar aqui Uma barrinha de ouro Jogar uma partida Causar 300 risco E derrotar um oponente Fazendo isso aqui Você vai estar ganhando Isso aqui São os token ouro atraco Com os token ouro atraco Você vai juntando todos eles Para você poder girar aqui Entregar aqui Você tem que entregar 150 toneladas Vou entregar um agora Entreguei um Subiu nada aqui Quase nada E aqui Tem aqui O estoque 1.3 De 10 toneladas Então Eu posso chamar Aqui os amigos Também para vir Para me ajudar Eu vou convidar dois aqui E aí Quanto mais gente Foi entregando ouro Isso aqui vai subindo Entreguei Entreguei aqui Eu já vi um pouquinho Para cá 1.3 toneladas Então são 150 toneladas A gente vai ganhar 5 por dia Aqui Por enquanto Mano Não sei se vai dar Chegar até aqui O grande prêmio Aqui desse evento Essa skin aqui A skin feminina nova Tem aqui Insigna E aqui Com 70 Nós temos 2 tiques de diamante Com 30 Nós temos O banner E com 10 A gente tem O avatar Oculto Entregando os ouros Então corre Faz as suas missões Manda para cá E no dia 12 Dia 12 de novembro A gente vai estar Ganhando Essa prancha Muito bonita Por sinal É a prancha Saquear E vazar Muito da hora Essa prancha Tem o efeito O efeito dela É bem bacana Vai ser dado De graça Somente No dia 12 Então no dia 12 Você tem o dia inteiro E a noite Para você estar Coletando ela Beleza Agora mano Deixa eu fechar Aqui Vamos ver O que tem mais A buia Também está dando Para o moço Olha mano Aqui assistindo 40 minutos De live Ganha em prêmios Baixe a buia Assista Aqui Você tem A chance de ganhar Essa bermuda Aqui Muito top É do dia 3 Até o dia 6 Qualquer live A partir de hoje Qualquer live Quando você assistir Na buia Você vai estar Ganhando caixinhas Airdrops Para você estar Pegando aí Um desses aqui Pode ser que caia Um desses Aquela caixa ali E está aí mano Calça Angelical Consegui com 250 240 emblemas Mano Comenta aí Deixa eu ver O que é isso aqui Que eu tenho aqui Notificação Você recarregou Diamantes com sucesso Caso encontre Alguma dificuldade Entre contato Bacana Agora vem a notificação Aqui dizendo Que a gente recarregou Diamante Legal Top Gostei disso aí Então galerinha Comenta aí E mais uma vez Galerinha Mandando salve Para o meu parceiro Kelvin Para o meu parceiro Snatch Que também grava Vídeo aqui De Free Fire O link do canal Do Snatch Está na descrição Para o meu amigo Eric Inclusive Vou deixar o link Do canal Do Eric Aqui na descrição Também Passa lá Que ele grava Vídeo também Bacana Belezinha Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON